Pessoal, e hoje é o dia do review dele, o Mibro Air. Para quem não sabe, a Mibro é uma submarca da Xiaomi e então promete ter a mesma qualidade do Halo Solar que a gente já conhece. Fiquei alguns dias com ele, testei e vou trazer aqui para vocês se realmente ele vale a pena, se realmente ele é tão igual ao Halo Solar que seria um concorrente direto dele, ou se não, se ainda vale mais a pena o Halo. Então, bora lá para o vídeo e vamos descobrir o que esse smartwatch traz para você de bom. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Ed e trago hoje aqui para vocês o review dele do Mibro Air. Esse smartwatch aqui, redondo, bem minimalista, que tem bem o estilo do Halo Solar, a Halo também é uma submarca da Xiaomi, como a Mibro, e ele promete trazer aqui as mesmas configurações, a mesma qualidade, bem a la Halo. Então, vamos ver aqui se realmente ele traz isso para vocês. E eu já quero dar uma dica para vocês, ó, tenho dois smartwatches aqui, ó, esse HW16 e esse que é um B57. Por acaso vocês querem ganhar esse smartwatch? Então, se liga aí, vai ter sorteio de 10 mil inscritos para o canal aqui. A gente está quase chegando lá, batendo 10 mil inscritos e eu vou aí sortear para vocês esses dois smartwatches ou você escolhe uma Miband 6 Global, tá? Então, você vai poder escolher, se você vai querer ganhar esses dois aqui para você ficar com um e presente a outro ou se você prefere uma Miband 6 Global. As regras vão estar aí na descrição para vocês, mas eu já falo, vai ter que me seguir no Instagram, vai ter que ser inscrito no canal, mas é tudo facinho, tudo bonitinho, o sorteio vai ser no Instagram. Então, já não perde, se inscreve no canal, deixe o seu like aí para você poder participar que com certeza aí dentro de um mês aí a gente já vai bater isso daí, já vai o sorteio para vocês. Então, bora lá, vamos falar agora do Halo, do Halo Solar não, né? Eu até me perdi aqui, do Mibro Air. Pessoal, ele tem um design bem minimalista mesmo, ele é bem discreto, tá? É bem no estilo do Halo mesmo, embora eu acho que o Halo tem um acabamento um pouco melhor, apesar deles terem o mesmo estilo assim, redondinho e tudo tal, até a mesma cor do material aqui, eu acho que o Halo ainda tem uma pegada mais bem acabada, mais bonita. Nós temos aqui uma pulseira de 20 milímetros nesse smartwatch de silicone, muito confortável, inclusive, ele é muito leve também, muito confortável. Isso eu já tinha falado no box aqui, que ele parecia que ia ser realmente um relógio muito confortável para o dia a dia e realmente é, um relógio extremamente leve e confortável. Eu tive um pequeno acidentezinho aqui com ele, vocês podem ver aqui, eu bati ele, aqui fez um risco na tela, olha, uma judiação, tá? Eu vou até vender, eu coloco, obviamente, os dispositivos que eu testo aqui para venda e vou vender esse aqui bem mais baratinho, tá? Se alguém tiver interessado aí, entra em contato lá no Instagram, que eu vou botar a venda aqui com preço bem legal esse aqui, só por causa desse risquinho que eu fiz aqui e do risquinho na tela que eu fiz nesse smart. Mas ele é muito confortável, ele é muito gostoso de se usar no dia a dia. Tem um excelente brilho de tela, tá, gente? Você pode ter uma regulagem de brilho dele, mas o brilho dele está aqui no mínimo, mas ele tem um brilho muito bom de tela mesmo. E você pode também estar trocando algumas telas aqui e no aplicativo dele, tá? Você tem outras telas para você estar usando ou personalizando com a imagem. Só que aqui, como vocês veem, ele fica com poucas telas, tá? Não temos muitas opções, ó, uma, duas, três e no máximo quatro telas aqui com a personalizada. Vou colocar essa daqui, vai ficar diferente para vocês. E ele tem também a opção de você poder personalizar, que aí, no caso, essa daqui eu peguei do aplicativo dele, que é o Mibrofit. Ah, eu só achei ele com... se você ficar usando a bateria no brilho, aliás, o brilho no médio, a bateria dele não vai durar muito. Eu achei que a bateria dele oscilou um pouco estranha. Teve hora que ela consumiu mais, hora que consumiu, teve um consumo meio constante. Mesmo assim, já vou falar para vocês que ela pode ir de quatro dias a uma semana. Se você ficar usando ele conectado, usar todos os recursos, brilho mais forte, vai ser uns três, quatro dias, viu? Agora, se você usar mais de boa, assim, sem tantas, com brilho no mínimo, que é o suficiente também, tá? E sem usar tantos recursos dele de manter conectado ou esporte e tal, você vai passar uma semana com ele tranquilo. Vamos falar dos atalhos agora. Temos aqui, arrastando aqui de cima para baixo, tá? Temos aqui os atalhos principais dele, onde você mostra aqui a quantidade de bateria. Temos o modo não perturbe. Temos aqui a parte para silenciar o relógio. Para busca, né? Para emparelhamento. Geralmente, esse símbolo aqui, quando mostra o telefone, é para a busca do smart. Mas aqui é para emparelhamento. Mostra aqui que está conectado via Bluetooth. Temos aqui justamente a parte do brilho, tá, gente? Você vê que ele está no mínimo. Você pode arrastar aqui para você aumentar. Nesse brilho mediano aqui, ele gasta a bateria para caramba, viu? Então, deixando no mínimo é o suficiente, porque ele também não precisa de muito mais que isso. Ele já te satisfaz num brilho desse daqui, beleza? Então, temos funções aqui básicas, mas interessantes aí para vocês. O essencial aqui nessa parte do menu de cima para baixo. Vamos agora arrastando de baixo para cima. Temos aqui o menu de mensagens, tá? Ele notifica o WhatsApp, Instagram, tudo tal, bonitinho. Mas eu achei que ele poderia notificar de uma outra maneira. Vamos supor, se você tiver duas conversas no WhatsApp da mesma pessoa, ele vai só falar que você tem duas conversas. Se você não for lá olhar a conversa. Se juntar uma conversa de mais uma pessoa, ele vai falar que você tem três conversas. Aí você tem que ir lá olhar para ele poder notificar cada conversa de uma vez. Então, se você não tiver nenhuma conversa, a mensagem que você receber vai aparecer lá bonitinho. Mas se juntar mais uma conversa, você vai ter que ir lá e ler a conversa para ele poder voltar a notificar. Aqui, como vocês veem aqui, duas mensagens, porque essa pessoa aqui me mandou duas mensagens, então está acumulada, eu não vi essas mensagens, as mensagens ficaram acumuladas, tá? Então, você tem que ir lá, está dando uma olhadinha nisso daí. Eu não gostei muito disso daí, não. Então, vamos lá. Arrastando aqui da esquerda para a direita, a gente tem um resumo de atividades, quantos passos você deu, tempo de uso, enfim. Temos uma previsão de tempo simples, tá? Você não tem outros dias aqui, só o dia de hoje, tá? O horário, nós temos aqui também, puxando mais um pouco, batimento cardíaco. O medidor dele não é um medidor fake, é um medidor funcional, eu vou falando para vocês aí. Realmente é um medidor legal, que se não tiver no braço, ele não vai marcar, tá? E temos aqui monitoramento de sono também. Ele marca aí razoável, eu fiz os testes. E você pode adicionar outros widgets. Então, temos aqui o widget. Aqui, por exemplo, temos a parte de esporte, que a gente pode estar adicionando, ou a parte de configurações também, e outros atalhos aqui, que a gente pode estar colocando aqui para customizar ele, controle de música, tudo e tal. Podemos adicionar desse lado aqui, outros widgets nele. Arrastando aqui da direita para a esquerda, a gente tem o menu completo dele, que é um menu roleta, tá? Esse menu roleta, eu achei bem bonito, tá? Bem bacana e tal. Embora eu não achei muito funcional, porque ele é meio... Os ícones ficam muito pequenos aqui, e às vezes você quer parar no ícone e você não consegue parar direito, tá? Ele passa muito rápido aqui. Então, eu não achei ele tão funcional nessa questão dos ícones aqui, desse menu roleta. Embora ele seja bonito, eu não achei ele um menu tão funcional assim, para você lidar com ele. Mas passando de item por item aqui, a gente tem aqui, vamos aqui, realmente, resumo de dados, vou colocar meio de lado para vocês terem um foco melhor na cor, tá? Resumo de dados, o que ficar aqui, você clica nele e vai aparecer. Volta aqui, tá? Temos aqui também, ó, questão das mensagens que eu já mostrei para vocês, ó, atalho de mensagens, monitoramento de sono, aqui, aliás, modo não perturbe aqui, essa luazinha, às vezes a gente engana com monitoramento de sono. Tá vendo? Eu queria parar aqui no símbolo do cronômetro, mas ele foi para a previsão do tempo. Então, é isso que irrita um pouco, ó. Mesmo aqui na previsão, volta uma previsão normal. Arrastando da esquerda para a direita, ele volta, tá, gente, ó. Agora aqui sim, monitoramento de sono, ó. Mas tá vendo? Você tem que passar bem devagarzinho para ele realmente parar no que você quer, ó. Aqui é aquela função realmente de buscar o telefone, tá? Temos aqui contagem regressiva, que é o temporizador dele. Ó, vou clicar aqui para vocês, ó, temporizador, contagem regressiva dele. Temos aqui a parte de configurações, tá? Aqui você tem a função de levantar o pulso e acender a tela. É interessante você deixar essa função, se você puder, desativada. Porque é outra coisa que eu reparei. Ele gasta, o sensor dele, ele é muito sensível. Qualquer coisa ele está ligando a tela, qualquer coisa ele está ligando a tela. Principalmente ao dormir com ele, eu percebi que ele ficava, aquela luz no quarto, porque ele ficava piscando toda hora conforme você se mexe à noite. Então, desligar essa função no dia a dia também, porque qualquer mexida que você dá, ele já está ligando a tela. Então, isso gasta mais bateria também. E temos outras aqui, ó, funções como o tempo de desligamento da tela. Você pode escolher, né? Cinco segundos aqui, no caso, eu deixei. Temos aqui sobre o relógio, para desligar, restaurar ele de fábrica também. Então, você tem algumas configurações mais básicas aqui. Temos o controle de música dele, tá, gente? Só para passar as músicas, ele não vai ter controle de volume. Novamente, aqui a parte de batimento cardíaco, que é bem interessante. Temos controle de câmera, né? Que você aciona a câmera do seu celular por ele. E a parte do modo esporte, que eu achei bem interessante. No caso, eu faço caminhada, eu fiz uma caminhada com ele. E, realmente, como eu digo para vocês, os sensores não são fakes. Ele realmente teve aquela oscilação enquanto eu estava caminhando. Ficou entre 110 e 115 batimentos cardíacos. Quando eu parei, se dava uma parada, ele diminuía os batimentos. Realmente, os sensores dele não são fakes. Porém, essas marcas como a Xiaomi, agora que ela trouxe o oxímetro na Mi Band 6. Mas eles não gostam de estar se envolvendo com batimento cardíaco. Aliás, com pressão sanguínea, com oxigenação. Eu acredito por medo de levar processo nessas marcas maiores. Qualquer coisa que tem gente folgada e qualquer coisa já está com a processa em cima porque não deu a medição que ele queria. Enfim, ele só traz batimentos cardíacos. Ele não traz pressão e não traz oxímetro. Já é de se esperar sendo um produto de marca. Isso já é esperado. Mas as medições de batimento dele são bem coerentes. Ele não tem GPS, então, a parte de distância. Você não vai poder contar com uma precisão boa. Mas também já é de se esperar por ele não ter GPS. E a medição de caloria, tranquilo, de boa. E aqui, depois, a gente volta aqui novamente à marcação de dados. Aí, vou mostrar agora para vocês um pouquinho das telas que ele traz no aplicativo. Olha, pessoal. Esse aqui é o Mi Brofit. É um aplicativo bem básico. Não tem muito o que falar sobre ele. É um aplicativo bem básico mesmo. Mas no estilo de todos os outros que a gente está acostumado a ver, que eu tenho vários vídeos de aplicativo aqui no canal, temos aqui, são apenas essas telas. 3, 6, 9, 11 telas aqui para vocês. E mais a opção de você poder personalizar uma tela. Que aí fica separado, não fica aqui junto. Fica aqui, em mostrador personalizável. Até tem uma aqui engatilhada aqui para personalizar, que você pode fazer essa personalização de tela. O restante, nada muito mais configurável. Temos aqui lembrete de notificações. Lembrete de sedentarismo, inclusive. A parte de notificações aqui também vou mostrar para vocês. Os aplicativos que ele vai poder notificar. É só o básico aqui. Telefone, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Nada de você poder notificar outros aplicativos, como o WhatsApp Business, por exemplo. Entendeu? Então, ele é bem básico o aplicativo mesmo. Não posso falar muita coisa não. Não gostei muito dele não. Mas, resumindo, o relógio é bem confortável. Ele é muito gostoso de se usar no dia a dia. E tem uma boa qualidade. Ainda prefiro, ainda prefiro, o Halo Solar. Realmente não me conquistou o Mibroair, não. Mas, para quem gostou, o link vai estar aí na descrição. Se ele estiver um pouco mais barato que o Halo, vale a pena ele. Porque você vai ter um produto meio parecido. Mas, eu ainda vou de Halo Solar. Também vou deixar o link na descrição do Halo para vocês que gostam. Então, é isso. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.